É hora de curtir De enfrentar novos perigos Nossos motores vão fugir Somos SOS amigos Esse time é fera sabendo atelerar Nós vamos sempre nos alegrar Correndo no morro legal Nossa turma vai conquistar Mickey Aventuras Aventuras sobre rodas Já vão chegar Mickey Aventuras Aventuras sobre rodas Yeah, yeah, yeah A pista vai esquivar Ah, 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 ah E nós vamos dormir E, 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 e Vamos correr Nós vamos curtir as Aventuras sobre rodas Legal! Nós vamos curtir as Aventuras sobre rodas Aventuras sobre rodas